Dezenas de caixas eletrônicos 24 horas na região sul de Goiânia e Aparecida estão desde domingo com este aviso de que não há dinheiro para saque e oferece um número tira dúvidas. Para o comerciante Varley Silva, o telefone não adiantou nada. Os atendentes nem sabem que está faltando dinheiro aqui em Aparecida. Em Goiás, os caixas deles abriram um chamado lá, me deram um protocolo, falou que vai verificar o que está acontecendo. Nós estamos na porta de um supermercado que tem um banco 24 horas. E a gente veio checar se está funcionando ou não. Vamos entrar aqui. Está aqui o caixa. Está ligado, mas tem um aviso aqui. Não está sacando dinheiro. Como ele praticamente só serve para sacar dinheiro, então não serve para nada. Tentei sacar, não tem aqui. Ali na praça, na Droga Mano, também não tem. Está um caos, sei. Ele faz falta, né? Faz falta, porque aqui é rápido, né? Não tem fila, não tem nada. Você chega e resolve o problema. A Associação dos Bancos recomenda que o cliente entre em contato com a sua agência. Problemas pontuais, assim, procurem o seu banco de relacionamento, porque está funcionando ali como uma extensão da rede do seu banco de relacionamento. Procurar a agência não resolve o problema do Varley, porque ele só recebe o dinheiro das vendas no caixa 24 horas. Esse cartão que eu uso, que é para recebimento da máquina de cartão, dos operadores de cartão, só funciona nesse banco 24 horas. Não tem alternativa? Não tem alternativa a não ser esperar eles voltarem a funcionar. Você vem para resolver rápido o negócio e você não consegue. Fica difícil. Tchau, tchau.